O decreto é de isolamento, vai todo mundo pra dentro da sua casa. Isolamento é pra dentro de casa, não é nas calçadas não. As coisas estão sérias. Então só estão dizendo isso aqui pra depois. Quando começar a amortandar de gente, não vim querer culpar prefeito A, prefeito B, vereador, governador não. Cada cá tem que fazer a sua parte. Prefeito, a gente observa que lá nessa questão, principalmente da região do Cuscuz, a gente nota ali uma aglomeração de pessoas que não estão fazendo absolutamente nada. Estão lá apenas pra ver o movimento. Pra ver a água, pra ver o Rio Nearing como não visse água. Se mora apenas no Ceará que não tem água no Rio Grande do Norte. Já presenciei pessoas com garrafa de bebida em quadriciclo, curtindo ali com as meninas e tal, aquela coisa toda. Chegou, pelo que eu já percebi, uma hora que a sua paciência acabou, né? Esgotou, esgotou, porque toda a cobrança tá vindo. Nós estamos com o nosso funcionário da saúde, com os negros da flor da pele, trabalhando, a secretária tá trabalhando aí 24 horas por dia. As enfermeiras do PSF endoidando, correndo, cuidando do povo, pra não deixar ninguém cair dentro dos abrigos. Outra coisa, tem uns filhos de umas réguas aí, que tá indo fazer visita de abrigo. Vai fazer visita na casa da sua mãe, porra! Não vai pra dentro de abrigo, não! Dentro de abrigo não dá pra ir fazer visita, não. Você vai levar a contaminação lá pra dentro. Não precisa, não! Quando a pessoa sair, você vai lá na casa dele, faça visita na casa dele. Por que você não visita ele na casa dele? Vai visitar lá no abrigo? Pra tu levar a doença. Então, as coisas agora vai ser assim, vai ser no grito. Na porrada, no espreito de pimenta, pra as pessoas aprenderem. Será que o brasileiro quer ser diferente? Todo mundo não quer respeitar as coisas? Tá vendo os outros países, todo mundo respeitando? Agora mesmo a Olimpíada foi cancelada, e as pessoas respeitando, e aqui? E pra grande trisidela, o povo não quer respeitar, rapaz! Não existe isso! Depois quer vir escolher pra com fulano, com ciclano, com beltrano? Então, Coutinho, eu quero agradecer aqui, dizer por mim, desculpe as palavras, mas as palavras tem que ser duras, tem que ser verdadeiras, tem que ser enérgicas. Porque ninguém tá aqui feito becha, todo dia falando a mesma coisa, e as pessoas achando que a gente é palhaço. Pra eu tá arriscando minha vida, deixando estar na minha casa, pra tá cuidando do povo, e o povo sendo becha no meio da rua. Muito obrigado, Coutinho, até a próxima oportunidade, que Deus nos abençoe. Eu sempre digo o seguinte, que hoje, hoje, nós podemos dizer que o maior, o maior aliado do coronavírus hoje chama-se a ignorância. A ignorância? É o maior aliado do...